Olá galerinha do 8º ano, aqui a gente vai fazer agora uma breve revisão dos nossos assuntos do primeiro bimestre de 2020 da Copelg. Nós vamos ver um pouquinho da revolução, das revoluções da Inglaterra, da revolução industrial, o iluminismo, os Estados Unidos e a sua independência e por último a revolução francesa. Para começar a gente vai falar um pouquinho sobre as revoluções da Inglaterra. Vocês lembram da revolução puritana e da revolução gloriosa? Pois é, essa revolução inglesa ela durou 48 anos. Foi uma fase que compreendeu a revolução puritana, o protetorado de Crow e a revolução gloriosa. Então com a morte da rainha Elizabeth I, a dinastia dos Sturts, ela passa a assumir um trono inglês. Eles vão entrar em conflito com o parlamento porque eles vão tentar legalizar o absolutismo. O poder real então era exercido de fato pelos Sturts. O poder de direito pertence ao parlamento. E aí eles tentam modificar essa ideia, eles não querem apenas o poder real, eles querem também o poder de fato. O parlamento ele busca exercer o poder de fato e aí a revolução. No século XVI, a burguesia ela se aliou aos reis. Por que que a burguesia fez essa aliança? Porque ela necessitava de um poder central para acabar com o poder dos senhores feudais. Ela queria uma reforma na igreja e ela queria unificar os pesos e medidas. Ou seja, a unificação da moeda. Com a conquista desses objetivos, o poder real já não era mais necessário. Portanto a burguesia tentou se livrar do rei através do parlamento. O rei ele só criava obstáculos e impedia o desenvolvimento da burguesia. Então eles tentaram legalizar através de órgãos governamentais e fazer justiça. O rei não tinha mais tanta função aqui. Como vocês podem ver aqui no slide, os fatores que levaram a revolução inglesa foram os conflitos entre o puritanismo, cujos adeptos eram os burgueses, e o anglicanismo que era defendido pelo rei. Então os burgueses apoiavam o puritanismo, o rei apoiavam o anglicanismo. Os altos impostos, onde nobres não conseguiam competir com a burguesia na agricultura, também se agarraram a essa renda. A solução encontrada então pelo rei foi aumentar os impostos para manter a nobreza. Quem é que vai sofrer? A burguesia. Os privilégios concedidos pelo rei e as corporações de ofício vai gerar uma insatisfação cada vez maior na burguesia, porque aumentou seus impostos. Eles têm que pagar mais impostos para continuar os privilégios dos nobres e da realeza. Então esses investimentos burgueses na agricultura, incluindo a compra e a exploração de terras, vai fazer que há uma necessidade de expulsar os antigos rendeiros dessas terras. E isso vai gerar um conflito, porque esses rendeiros, eles são protegidos pela nobreza e pelo rei. Então vai gerar um conflito entre a realeza e a burguesia. E a Revolução Puritana, o que foi? Então foi um conflito entre o parlamento e o rei. Como assim? O rei Carlos I, quando ele impôs o parlamento algumas medidas, ele impôs principalmente medidas tomadas em relação aos impostos. Sobre prisões, julgamentos, convocação de exército, tudo era autorizado pelo parlamento. Só que o rei não vai cumprir isso e ele vai criar suas novas imposições e ele vai dissolver o parlamento e vai governar por 11 anos sozinho. Então o Carlos I, ele não aceita ter que obedecer ao parlamento para qualquer decisão. Seja aumento de impostos, seja por prisões, seja por julgamento, seja por convocações do exército. Então ele dissolve o parlamento e governa por 11 anos. As decisões do rei de dissolver o parlamento e de governar sozinho vai levantar protestos em toda a região e vai também gerar uma imposição do anglicanismo aos puritanos e presbiterianos da Escócia e com essa imposição religiosa vai gerar mais revoltas ainda. Problemas financeiros também vai obrigar o rei a reabrir o parlamento por um certo período e aí vão aproveitar e vão fazer as revoltas separatistas. E essas revoltas separatistas vai fazer com que o exército seja bem mais organizado. E essa organização do exército vai fazer com que o rei pegue o parlamento de volta, reabre o parlamento e escute o parlamento. Quando consegue abrir o parlamento, quem vai assumir o comando do exército é Oliver Crowe. Ele vai desenvolver uma organização militar, onde vai ter uma grande ascensão do indivíduo por merecimento agora dentro do exército e não mais por nascimento. Então quando ele começa a comandar o exército parlamentarista, a primeira coisa que Oliver Crowe faz é isso. Você vai ter uma ascensão por merecimento e não mais por nascimento, como antes era imposto pelo rei. O exército vai se tornar a força mais poderosa e vai se tornar também uma força política e que vai acabar tendo controle da situação. E aí com isso, em 1649, é instituída a república. O que que Oliver Crowe faz quando ele consegue instaurar a república? Devido a esse grande poder político do exército, ele vai decapitar o rei Carlos I e vai destituir a Câmara dos Lordes. Então há uma decapitação do Carlos I e o exército, através da figura de Oliver Crowe, passa a comandar a república. Uma das medidas mais importantes desse período foi o ato da navegação. Esse ato diz que todos os produtos importados pela Inglaterra só poderiam ser transportados por navios britânicos. Essa medida provocou um grande conflito com os Países Baixos, que eram grandes transportadores de mercadorias e que também estabeleceu a supremacia inglesa nos mares. O governo foi bastante rígido e isso fez com que o parlamento tentasse limitar esses poderes de Crowe. Porque quando ele consegue instaurar a república, é justamente porque ele não aceita os poderes absolutos do Carlos I, do monárquico Carlos I. Só que agora ele está tendo as mesmas atitudes e aí o parlamento tenta limitar os seus poderes. Com isso, ele também vai dissolver o parlamento e se declarar o protetor da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. Então, vai nascer assim um período conhecido como protetorado. Com a morte de Oliver Crowe, o poder é passado para o seu filho Ricardo, que não dá muito valor para esse poder, se torna um incapaz e acaba sendo destituído. Então, tudo aquilo que o Oliver criticava em Carlos I, ele acaba fazendo. E aí, de um lado, a burguesia desejava segurança. Já os escoceses e rilandeses desejavam uma monarquia que voltasse. Carlos II, que vai acabar assumindo, ele estava lá na Holanda refugiado. Então, ele retorna para a Inglaterra, assume o trono e promete uma anistia geral e uma tolerância religiosa. Nada vai voltar como era antes da república. Porque a burguesia, ela vai ficar cada vez mais forte e a nobreza e o rei vão ser apenas funcionários na nação. Então, mesmo que termina-se a república e volte-se a monarquia, nada mais vai ser como era antes. Porque a figura do rei, agora, ela é mais representativa. E o que foi a Revolução Gloriosa? Como vocês conseguem ver aqui, a Revolução Gloriosa foi aquele período em que Carlos II sentiu-se muito limitado pelo parlamento e ele resolve se aliar secretamente ao rei católico e absolutista, que é o Luís XIV da França. E essa união secreta vai fazer com que o parlamento impeça o rei de interferir politicamente no parlamento. Ou seja, essa interferência política sem autorização parlamentar. O sucessor de Carlos II, o seu irmão Jaime, ele vai assumir o trono, ele é católico e então ele vai tomar várias medidas que favorecem os católicos, gerando uma nova revolta dentro do parlamento. Ele vai chamar Maria Stuart e o seu marido, Guilherme, para assumir o governo no lugar de Jaime, que fugiu para a França. Então, você está vendo aqui como foi esse desenrolar da Revolução Gloriosa. E Guilherme de Orange, o que ele vai fazer? Bom, Guilherme, ele foi proclamado rei quando ele concordou com a Declaração de Direitos, que limitava o seu poder e aumentava o poder parlamentar. A partir de então, o poder real se torna apenas de direito, não é mais de fato, pois ele não pode mais sobressair ao parlamento. E agora vai ter um controle do trono e também das decisões do Estado. A Revolução Gloriosa, como ela é chamada, vai pôr fim ao derramamento de sangue. Agora, o poder de fato é do parlamento e o poder de direito é do rei. Isso vai representar uma vitória da burguesia, que agora ela vai ter o maior controle do Estado. E ela vai poder dissolver qualquer obstáculo que vai impedir o desenvolvimento comercial da região. A Inglaterra, então, ela vai se desenvolver muito e ela vai permanecer até o século XX como uma grande potência mundial, porque o poder real é de direito e o parlamento tem um poder de fato. Lá, por volta do século XVIII, vai aparecer na Inglaterra as primeiras fábricas modernas, as máquinas movidas a vapor e aí a gente vai ter a primeira Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Como vocês conseguem ver aqui, a Revolução Industrial é um evento ainda em curso. Ela não acabou, ela continua. A tecnologia da produção não para de avançar, tornando a fabricação de bens de consumo uma tarefa cada vez mais mecânica e menos humana. Cada vez mais o homem está sendo substituído pela máquina. Só que a mudança radical dessa primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, ela acontece em 1780, quando passa-se por uma produção mecanizada. Antes ela era manufaturada, agora ela é mecanizada. Os equipamentos movidos pela força da máquina, ela passa a substituir cada vez mais o trabalho do humano. E essas atividades repetitivas, que exigiam muita força humana por tração de animais, mas agora é mecanizado. Nasce, então, nessa época, a produção em série e a organização da força de trabalho na planta de produção, como longas jornadas de trabalhos com horários indefinidos e funções especializadas. Nós temos cinco fatores favoráveis à Revolução Industrial na Inglaterra. Veja bem quais são esses fatores. Primeiro, havia grande concentração de riquezas nas mãos da burguesia inglesa, resultado dos seus ganhos com as atividades mercantilistas. Ou seja, a burguesia, ela tinha a concentração da riqueza. A partir do século XVII, a Inglaterra, ela passa a controlar a oferta de manufaturados nos mercados coloniais. É ela que tem todo esse controle nessas colônias. Com a Revolução Gloriosa, que ocorreu na Inglaterra, que a gente acabou de ver, ela passa a apoiar efetivamente o lucro dos comerciantes. A Inglaterra também vai possuir grandes jazidas de carvão e ferro, que é o combustível dessa primeira Revolução Industrial. Ela vai ter matérias-primas indispensáveis à fabricação de máquinas e geração de energia. E assim, ela vai conseguir extrair o abacimento, ela vai passar a extrair cada vez mais e a abastecer cada vez mais o seu comércio interno. Como você pode ver aqui também, nas cidades inglesas havia concentração de mão de obra, resultado do êxodo rural provocado pelos cercamentos. Com o êxodo rural, as pessoas que saíram da zona rural e foram para as cidades, elas estavam ali sem ter muita ocupação. Então, elas eram uma mão de obra para essas fábricas que estavam com matéria-prima o suficiente para essa primeira grande Revolução Industrial. O que é manufatura e maquinufatura, tanto falado dentro da Revolução Industrial? A manufatura é quando pequenos artesões produziam peças, objetos, através do seu trabalho manual, artesanal. A maquinufatura, o trabalho agora, ele é mecanizado, onde a força humana está sendo substituída pela força das máquinas. A Revolução Industrial, ela não fez apenas uma revolução na questão das fábricas e do trabalho, na substituição do homem pela máquina. A Revolução Industrial, ela nos possibilitou a um período chamado iluminismo, a um fenômeno iluminista. Podemos resumir o iluminismo da seguinte maneira, vejam aqui no slide. O iluminismo é quando a ciência e o método científico se torna a única forma de progressão da humanidade. O iluminismo é quando a gente percebe a necessidade de tornar todos os homens cidadãos plenos. O iluminismo é a necessidade de permitir que os homens sejam livres. O livre-arbítrio. A reformulação da sociedade, tirando o privilégio do nobre, do clero, e dando igualdade de direito. Isso é o iluminismo. Mas havia um sentimento geral que se concentra ainda mais nessa ideia de que é o iluminismo, que ela vai resultar na declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente pode resumir o que é iluminismo em cima dessas principais ideias aqui, dessas cinco ideias. É somente o método científico para a progressão da humanidade, é a necessidade do homem se tornar cada vez mais cidadão pleno, é a necessidade do homem ser livre, é uma reformulação da sociedade eliminando privilégios, e é um período em que o homem, ele tem direitos, enquanto homem e enquanto cidadão. Existem quatro principais pensadores iluministas, e eles são todos franceses. Veja bem, olha aqui no slide. Nós temos quatro pensadores iluministas franceses que fizeram uma grande diferença dentro da história mundial. Olha aqui no esqueminha. Nós temos Montesquieu, que ele acreditava que o poder do Estado teria que ser separado em esferas, o executivo, o legislativo e o judiciário, e a gente segue até hoje isso. Nós temos também o Voltaire, que ele acredita no liberalismo moderno. O filósofo, ele defende a liberdade individual de cada um. Nós temos Rousseau, que ele acredita na humanidade, e ele pregava que o ser humano tem que valorizar a educação, mas sempre respeitando a natureza. E nós temos Jeter, que ele acredita que um dos organizadores da enciclopédia, mas também muito conhecido por suas críticas ácidas à corte francesa. E como a gente sabe, as enciclopédias são o início da grande revolução intelectual da humanidade. Como a enciclopédia vai ser a grande revolução intelectual da humanidade, claro que as autoridades, elas não vão querer a enciclopédia, elas vão fazer oposição a isso. Primeiro, eles têm medo dessas novas ideias, medo da crítica, muitas vezes vai ser contraditório ao que eles dizem, e vai provocar também uma difusão de conhecimento, mesmo que de forma clandestina. Então, a enciclopédia era o grande terror das grandes autoridades francesas, porque, de certa maneira, ela iria interagir e iria instruir a população. E o iluminismo na América, como é que será que aconteceu? Lembrem que a América, ela era colônia da Europa, ela era escravocrata. Se eu tenho escravos, eu não tenho liberdade. Se eu não tenho liberdade, eu não estou seguindo os direitos do homem e do cidadão. Então, eu estou seguindo as práticas iluministas? Vejam aqui comigo. O iluminismo na América, como também em qualquer parte do mundo, ele se espalhou da França para os outros lugares. Essas ideias iluministas, elas eram contrárias à opressão e à desigualdade, assim como elas eram também contrárias à igreja e também à monarquia. Então, se a América era uma colônia, aonde estava se catequizando índios e negros, aonde tinha-se os explorados e os exploradores, existia essa grande desigualdade, esses ideais não estavam sendo cumpridos como deveriam. E a América, como é que ela estava nessa época? Bom, a América, ela estava dividida em colônias. E essas colônias, elas começaram a ter acesso às enciclopédias através de duas maneiras. Primeiro, os filhos de europeus que iam estudar fora e acabavam trazendo essas enciclopédias, ou através mesmo do contrabando, que essas enciclopédias chegavam até nós. Falando em América, por que será que as 13 colônias da América conseguiu uma supremacia incrível em relação às demais? Por que a economia dos Estados Unidos se desenvolveu tanto enquanto aqui na América Latina, no Caribe, a economia é fraca, é precária? O que aconteceu? Vamos lá. Observe aqui esse quadro do professor Arlisson Carvalho. As 13 colônias inglesas, elas foram colonizadas de maneira diferente que os países latino-americanos. Veja aqui no quadro. Os espanhóis e os portugueses, eles vieram para a América através do financiamento da coroa da igreja e estavam em busca de especiarias e metais preciosos. O perfil do nosso explorador eram pessoas comuns, jesuítas e militares. O motivo dessa exploração era para explorar e para enriquecer a Europa. Então, a América Latina foi assim. Já na Inglaterra foi diferente. Ninguém financiou essa colonização. Eram pessoas comuns que se viram obrigadas a vir para a América porque elas eram perseguidas politicamente e de forma religiosa. Então, elas vinham para cá em busca de novas terras para se adaptar, fugindo das perseguições religiosas. E a ideia aqui da motivação de colonizar não era apenas explorar, enriquecer e carregar tudo isso. Já nas 13 colônias, eles tinham que permanecer. Eles tinham que fixar moradia porque eles estavam fugindo de outras situações mais cruéis. Então, está aí a diferença, como você pode ver aqui no quadro. Quem foi colonizar a América do Norte? Como a gente já viu, eles não foram para explorar e nem para enriquecer. Eles foram para permanecer. Então, a América do Norte foi colonizada por refugiados religiosos, os protestantes calvinistas e também pelos refugiados políticos, lá da Guerra Civil e os camponeses que estavam fugindo dos cercamentos. Esses três públicos é que colonizaram a região da América do Norte, que hoje é os Estados Unidos da América. Por que eles foram para essa região? Porque era uma terra de promissão. Eles acreditavam que era uma terra que não pertencia a ninguém e que nessas terras eles poderiam progredir. Já na América Latina, na colonização, as terras pertenciam à metrópole. Existiam grandes propriedades, existiam latifúndios. Então, a grande diferença está aí. Olhem bem aqui para esse slide. As 13 colônias tiveram uma ocupação praticamente inglesa e esse acontecimento favoreceu para que os conflitos entre protestantes e católicos na Europa cessassem, porque os protestantes começaram a fugir para cá. Aqueles camponeses sem terra através dos cercamentos também fugiram para cá em busca de novos trabalhos. O comércio inglês, então, passou a ser ameaçado por avanço de franceses e espanhóis em terras norte-americanas. Com isso, o governo inglês decidiu colonizar o território americano garantindo seu domínio. Então, a forma de colonização foi diferente. Aqui nesse quadro, a gente tenta fazer uma comparação entre as diferenças de colonização dentro das próprias 13 colônias. Existiam as colônias do norte e existiam as colônias do sul. As colônias do norte foi uma colônia de povamento, onde as pessoas foram lá para permanecer, para fixar moradia. As colônias do sul foi de exploração. E nessa região, explorar, retirar as riquezas e pronto. As colônias do norte tinham um clima temperado, um clima mais frio. Já nas colônias do sul, nós tínhamos um clima mais tropical, um clima propício à agricultura. As colônias do norte, como era povamento, então tinha-se muito a questão do minifúndio, a policultura, a agricultura familiar, os grupos familiares. Nas colônias do sul, era o contrário. Eram grandes latifúndios, monocultura, agricultura para exportação, porque o clima era propício para isso. A mão de obra nas grandes produções agrícolas era uma mão de obra escrava, que é o que aconteceu nas colônias do sul. Já nas colônias do norte, como são as grandes famílias organizadas em pequenos núcleos, a mão de obra passa a ser livre e assalariada. Só que vai chegar um momento em que essas 13 colônias vão ter um abalo econômico. E esse abalo econômico vai gerar certas revoltas e certos conflitos. Como a gente pode ver aqui na linha do tempo, acontece a Guerra dos Sete Anos. É uma guerra que vai ocorrer entre a Inglaterra e a França, entre os anos de 1756 e 1763. E essa guerra é pela posse de terras, é pela posse do território da América do Norte, onde a Inglaterra se sentia a vencedora. E a metrópole passa a cobrar por prejuízos que ela tinha tido lá atrás, na época da colonização. E ela passa a aumentar os impostos, ela passa a aumentar cada vez mais as cobranças em cima dos colônios. E isso vai gerar uma insatisfação. A metrópole aumenta as taxas dos impostos, a Inglaterra resolve aumentar, então, cada vez mais taxas, imposto, cria novas leis e acaba tirando a liberdade dos norte-americanos. Dentre essas várias leis criadas, a gente pode lembrar da lei do chá, que ela dá o monopólio do comércio do chá para uma companhia comercial inglesa. A lei do selo, onde qualquer produto que circulasse dentro da colônia deveria ter um selo de que aquele produto era um produto inglês. E a lei do açúcar, aonde os colonos só podiam comprar açúcar se fosse das antílias inglesas. Então, essas três leis, a do chá, aonde monopolizava o comércio inglês, a do selo, onde qualquer produto teria que ter o selo inglês e a do açúcar, aonde o açúcar utilizado teria que ser das antílias inglesas, acabou gerando revoltas. E essas revoltas vai acontecer num período em que a burguesia, os comerciantes e até mesmo os nativos da região passam a se unir para tentar conter essa grande exploração através dos impostos. E aí o governo, para barrar esse avanço desses revoltosos, cria ainda as leis intoleráveis. Por quê? Eles imaginam que com as leis intoleráveis, eles vão conseguir bloquear esse clima de revolta. Eles passam a fechar o porto e passam a punir os revoltosos. Só que vai ter uma reação. Essa reação vai ocorrer no primeiro congresso da Filadélfia, que é um documento de protesto. E esse documento de protesto, ele vai se tornar um choque de interesses. Como você pode ver aqui, o primeiro congresso da Filadélfia, ele ocorre quando os colonos resolvem promover um congresso, aonde eles vão tentar de forma separatista da elite. Como você pode ver aqui, o primeiro congresso da Filadélfia vai ser quando os colonos do norte, eles resolvem promover, em 1774, um congresso, aonde eles não têm ideia separatista, porque eles pretendem apenas resolver aquela situação das leis intoleráveis. Eles vão criar medidas restritivas para essa alta de impostos aplicado. E para isso, eles vão tentar negociar com o rei inglês, que é George III. Só que o rei, ele não aceita essas propostas do congresso. Pelo contrário, ele vai aumentar ainda mais esses impostos. E vai criar ainda mais leis que são chamadas de leis intoleráveis. E aí vem a lei do aquartelamento, que é quando ele obriga o norte-americano a oferecer moradia e alimento para os soldados ingleses. E isso vai gerar uma revolta tamanha dentro da colônia e vai influenciar no processo de independência. Com isso, chega-se ao segundo congresso da Filadélfia. Está todo um alvoroço, todo um contexto de revolta. E aí vem o segundo congresso da Filadélfia. Como vocês podem ver aqui, os colonos vão se reunir novamente nesse segundo congresso e o maior objetivo deles é conquistar a independência. Durante esse congresso, Thomas Jefferson vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos na América. Só que a Inglaterra, ela não vai aceitar essa independência. A Guerra da Independência, ela vai ocorrer e ela vai ser vencida pelos Estados Unidos com o apoio da França e da Espanha. Mas a Inglaterra não quer aceitar essa independência. Quando consegue-se a independência, em 1787, é promulgada a Constituição dos Estados Unidos com caráter iluminista. O que diz nessa Constituição dos Estados Unidos? Ela vai garantir a propriedade privada, que era esse o interesse dos burgueses. Ela vai manter a escravidão, que também era esse o interesse, principalmente da região da antiga Colônia do Sul. Só que ela vai optar por um sistema de república federativa. E ela vai defender os direitos individuais do cidadão. É um pouco meio que fora de prumo. Ao mesmo tempo que eu vou manter a escravidão, eu estou também defendendo os direitos e garantias individuais do cidadão. Mas é assim a Constituição dos Estados Unidos de 1787. Nos Estados Unidos, recém-independente, quatro figuras vão surgir e, inclusive, até hoje, elas são lembradas e são homenageadas em uma grande escultura nos Estados Unidos. Os pais da nação americana, como eles são conhecidos, eles fizeram atitudes, ações que modificaram totalmente a história das 13 colônias. O primeiro deles é George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Depois vem Thomas Jefferson, que é o que criou, que é o grande autor da declaração da independência. Temos também o Russell, que conquistou o maior conhecimento e liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos. E, por último, Lincoln, que lutou pela paz durante toda a guerra civil. Então, esses quatro homens, eles são homenageados, têm uma grande escultura de mais de 14 metros, lapidada na pedra, para homenagear os quatro grandes homens, chamados os pais da nação americana. E aí vem a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Ela foi uma revolução burguesa, mas com uma grande participação popular. Como assim? Ela é representada pela burguesia, que já tem um certo poder econômico, e essa burguesia agora quer também um poder político. É assim que ocorre a Revolução Francesa. A burguesia, que já tem um poder econômico elevado, também deseja um poder político elevado. Como é que estava a França? Qual era o contexto histórico da França na Idade Moderna? Veja bem aqui na charge. A gente está vendo três homens aqui, né? Aqui é uma representação dos três estados franceses, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O terceiro estado, que é o povão, levando nas costas o primeiro e o segundo estado. Qual era a situação nesse contexto? O antigo regime, ele era absolutista, uma sociedade istamental e baseada no mercantilismo. A França era o estado mais poderoso e mais populoso. A França estava sofrendo por revoluções sociais em massa e de caráter ecumênico. Então, os três poderes são bem divididos, os três estamentos. E o primeiro e o segundo estamento tem toda uma regalia e o último, que é o povão, tem toda uma carga de impostos. Como a gente pode ver aqui no esqueminha, a sociedade francesa, ela é dividida em dois grupos. Dos privilegiados e dos não privilegiados. O clero e a nobreza são os privilegiados e o terceiro estado, que é a burguesia e o povo, é os não privilegiados. O clero, ele é isento de impostos e a nobreza, além de não pagar impostos, tem direito a cargos públicos. E para o povo vai sobrar apenas a questão de pagar atributos, dízimos, taxas e sustentar todo um governo. A sociedade francesa, ela é dividida em três estados, como a gente já viu ali na charge. E agora a gente consegue ver aqui também o esquema, de maneira mais esclarecedora, que o primeiro estado, que é o clero, ele é dividido em alto clero, baixo clero. No alto clero, a gente tem os bispos e abades, que é de origem nobre. E no baixo clero, a gente tem os padres, que é de origem popular. Já no segundo estado, que é a nobreza, existem os nobres de sangue e os nobres de toga. Os nobres de sangue são os herdeiros da nobreza feudal e os nobres de toga são aqueles burgueses que compravam títulos de nobreza. Era aquele burguês que ganhava um dinheiro a mais e conseguia comprar seu título. E o povão, que era burguesia alta, média e pequena. E os pobres, que são os camponeses, os trabalhadores, os urbanos e desempregados. Um dos maiores motivos para a Revolução Francesa é o alto custo da monarquia. Bancar o clero e a nobreza estava sendo pesado demais. E aí vem as ideias iluministas. Aí vem o gasto com as guerras. A independência dos Estados Unidos gerou um prejuízo muito grande para a França. Então, o custo da monarquia, as ideias iluministas e esse prejuízo econômico devido às greves e às guerras levou-se à Grande Revolução Francesa. As causas dessa revolução, como a gente consegue ver aqui no esquema, do século XVIII para frente, a burguesia passa a se sentir cada vez mais prejudicada pelo mercantilismo. E, politicamente falando, Luiz XVI passa a ser cada vez mais absoluto e com poder cada vez mais ilimitado. E isso incomoda a burguesia. E aí vem as reações, claro. Ninguém mais aceita esse poder total e absoluto. Então, eles tentam criar assembleias, eles convocam os Estados Gerais, eles formam assembleias nacionais, que é o terceiro Estado, elabora-se uma declaração dos direitos do homem cidadão. Tudo isso são reações para tentar conter essa situação preocupante em que se viviam. A convocação dos Estados Gerais eram os três Estados convocados em assembleia para votação. Só que o voto não era por pessoa, por cabeça. O voto era por Estado. Então, o terceiro Estado sempre saía prejudicado. O que dizia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Como a gente consegue ver aqui, ela era uma declaração solene, onde ela dava direitos inalienáveis e sagrados ao homem. Direitos inalienáveis são aqueles direitos que ninguém consegue tirar da gente. Essa declaração, ela tinha 17 artigos. E cada artigo, ele era ligado a um item. Mas todos falavam na questão da liberdade, da propriedade, da soberania da nação e da submissão das leis. Mas será que o governo aceita de boa essa revolta popular? Será que ele não faz nada para tomar as rédeas do poder novamente? Então, há uma reação do Velho Regime. Há uma convocação do Exército. E esse Exército, ele não é mais de total confiança. Então, há uma mobilização das massas de Paris. E com isso, em 14 de junho de 1789, ocorre a queda de Bastilha. Em caráter material, há uma quebra de um símbolo de poder de ostentação da França. E é um símbolo de libertação. Onde o povo consegue derrubar um prédio, onde mostrava todo o poderio francês. Aqui a gente tem, consegue ver, cinco efeitos da expansão interna e efeitos dessa Revolução. Bom, a Revolução, ela estendeu-se aos campos e demais cidades. O que daí gerou o grande medo, que era o conflito entre o povo. Houve uma decadência da estrutura social vigente e a aceitação da abolição dos privilégios feudais. Há uma tentativa de invasão para barrar esse expansionismo. Há uma captura de reis. Há instauração da República, as assembleias, os partidos políticos que começam a entrar em conflito. Há aprovação da declaração e o voto censitário. O que é o voto censitário? Há aquele voto que eu tenho que ser maior de 21 anos, eu tenho que ser alfabetizado e eu tenho que ter um certo poder aquisitivo para poder votar. A divisão dos poderes e o livre comércio, como vocês podem ver. O fim da Guerra de Setembro vai gerar uma vitória do estabelecimento da República. Massacres a prisioneiros políticos, eleição para a Convenção Nacional e uma resistência à invasão. Os girondinos, que são a alta burguesia, eles vão começar a fazer guerras e há uma revolução de massa. Há uma cruzada ideológica, há uma libertação e o conflito contra a oposição. Então, esses três partidos políticos dentro da França, a gente tem os girondinos, que é a alta burguesia, como a gente consegue ver aqui no slide. A gente tem também os jacobinos, que é a pequena burguesia e a classe média e aí eles passam a sofrer a questão do terror, que são as perseguições e as oposições. Também há um controle do preço das mercadorias, o sufragio universal, que é através de uma nova constituição. Há uma traição e o rei Luiz XVI acaba sendo preso e morto. E há uma busca pela estabilidade política e o avanço econômico. Então, as consequências dessa revolução francesa é o fim do antigo regime, há uma separação dos poderes, há uma separação entre a igreja e o Estado, há uma liberdade de produção e comércio e uma base para a ascensão do liberalismo que acontece aqui no século XIX já. Então, o que a gente tem que ver nesse primeiro bimestre, o nosso foco, são essas revoluções que ocorrem dentro da Inglaterra, é a Revolução Francesa, é o iluminismo que vem para mudar todo um contexto que antes era considerado uma era das trevas e agora tem toda uma era das luzes. Apesar que a gente não pode mais utilizar esse termo, mas acredita-se que o iluminismo foi uma nova maneira de se ver toda uma conjuntura política, social e econômica dos países. A independência dos Estados Unidos, que acaba inspirando os demais países da América também buscar a sua independência. Então, é em cima desse contexto que a gente tem que se pegar, tem que estudar, um é a consequência do outro, um leva para o outro e mais informações vocês também encontram na plataforma SAS e na TV Copelme.